Hello, 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 my sweeties, como vocês estão? Sextou, né, gente? É por isso que eu tô nessa alegria aqui com vocês. É o nosso vídeo de sexta-feira, que eu sempre tento trazer aí uma temática mais divertida pra gente, né? Alguma coisinha mais engraçada pra vocês rirem da minha cara, porque eu tô aqui pra isso, né, amores? Pra vocês darem risada de mim. Se você ainda não me conhece, clica no curtir, se inscreve no canal e vem me seguir no Instagram, que tá aparecendo aqui embaixo, vem fazer parte do meu mundo de Dona Carmen com M de Maria no fim, pra você saber como é que surgem as ideias de vídeos como esse. Gente, eu vou falar pra vocês como é que veio a ideia desse vídeo pra mim. Gente, meu cabelo tá me irritando muito, ele tá muito grande, tá sem corte, ele tá parecendo um peso morto em cima da minha cabeça. Eu tô mexendo nele mais do que o normal, porque eu não tô achando ele bonito de jeito nenhum. Tô precisando dar uma cortada nesse cabelo pra ontem já, porque tá me irritando. Esse vídeo que eu vou fazer aqui hoje, ele veio como uma ideia de uma seguidora lá do Instagram, quando eu abri uma caixinha de perguntas, perguntando o que elas gostariam de ver no canal. E aí eu recebi a seguinte ideia no canal, na caixinha de perguntas. Ah, faz um vídeo mostrando um perfume pra cada situação, tipo, treinar, namorar e trabalhar. E de preferência de uma marca só. Eu recebi isso lá na caixinha. Então, gente, como eu gostei bastante da ideia, e como eu não tenho tanto clubismo assim com marca, que é o que iria deixar, assim, um pouco complicado eu fazer com outras, eu escolhi a Natura, porém eu já vou fazer com a Avon, já vou fazer com a Bote, e já vou fazer também com a Jafra, tá? Então deixa aqui pra mim as situações que eu acho que eu consigo fazer um sacode muito interessante de vídeo aqui pra vocês no canal. De três perfumes, três situações. Eu acho que a gente vai se divertir. Então hoje o clubismo, gente, é todo dela, tá de dona natura. Inclusive, antes da gente começar esse vídeo, deixa eu puxar uma sardinha aqui pra minha parceira, pra falar que a gente tem cupom lá no Espaço da Paula, onde vocês vão comprar tudo com desconto. Tem Black Friday vindo. E vocês têm desconto acima dos produtos que já estão com desconto. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do espaço dela. O Instagram dela está aparecendo aqui, vocês sigam ela lá no Instagram. Porque ela aposta as promoções, tipo, olha o que tem de bom no Espaço hoje. E posta o preço final do produto com desconto aplicado. Ou seja, gente, lá no Instagram da Paula e usando os cupons do Espaço dela, você só não economiza pra usar Natura se você não quiser. Agora, se você for assim como eu, esperta, pra ficar olhando, pra ficar acompanhando, você compra muita coisa boa por um preço muito mais em conta. Eu tenho algumas seguidoras aqui que usam meu cupom e adoram. Então, gente, vamos lá. Olha as situações. Treinar, trabalhar e namorar. Pra treinar, nós vamos de lançamento da linha Todo Dia de Acerola e Hibisco. Vamos de Body Splash pra treinar, até porque Dona Natura é de uma fixação absurda. E eu não sei vocês, tá? Mas eu tenho essa impressão na academia. Se eu usar um perfume extremamente forte pra treinar, se eu tô na estrela e tô suando, meu próprio perfume me sufoca. Então, não dá pra mim. Por exemplo, os outros perfumes que eu vou mostrar aqui, eu amo. Mas daria pra treinar com ele só se eu estivesse com esses perfumes e fosse pra academia no fim do dia. Tipo, ele desenvolveu o que ele tinha que desenvolver e só tem as notas de fundo. Agora, passar pra ir, isso não daria pra mim. Então, a gente vai pra uma coisa mais suave, uma coisa mais versátil, que é esse aqui, o Acerola e Hibisco. E, gente, assim, ó, por mais que ele seja um perfuminho bem verão, pra academia, eu categorizo ele como algo atemporal. Você consegue usar esse perfuminho pra treinar em qualquer época do ano. Até porque, se você não tá suando na academia, você não tá treinando direito, né? Já vamos fixar esse ponto? Vamos deixar, ai, porque eu vou pra academia e eu nem suo. Porque você vai pra academia pra dar close. E quando você está suando, o ideal é que você não esteja com o perfume muito quente, né? Um perfume muito doce. Então, pra questão de treino, esse Body Splash da Dona Natura, que é de Acerola e Hibisco, eu acho que ele reflete no cheirinho, na medida, pra você estar dentro da academia, se sentir confortável e não incomodar o outro. Porque na academia a gente tem que pensar nisso também. Pra namorar, vocês acharam que ele ia ficar de fora? Óbvio que ele não ia ficar de fora. Gente, meu vídeo de melhor perfume de 2022, ele vai ter zero mistério pra vocês. Porque ele é pleno. Ele é pleno. Gente, olha, eu postei usados na semana, na segunda-feira. E eu já usei ele, eu usei ele na segunda mesmo, na segunda noite. Eu recebi gente em casa, eu recebi de Ilha Plena. Eu não sei, vocês vão me categorizar como a jabazeira do Ilha Plena, mas sinceramente não dá, gente. Esse perfume, ele é maravilhoso. Porque ao mesmo tempo que ele sai com uma nota doce, super jovial, sabe? Uma coisa moderna, uma coisa gostosa. Ele desenvolve pra um floral muito marcante. Um floral que deixa você ali fixada na cabeça do boy. Que vai fazer com que esse boy não esqueça da tua cara. Esse perfume vai fazer o teu nome por você, entendeu? Esse perfume vai deixar rastro na cabeça desse boy por você. Porque ao mesmo tempo que quando você espirrar, ele vai ter aquela saída que remete a algo inocente. Que remete a algo levíssimo. Ele também vai ter aquele coração floral, sensual, gostoso, forte, que tem uma presença indiscutível. Indiscutível. Então, o Ilha Plena, pra marcar a cabeça do boy, ele é melhor que muito importado. Melhor que muito peru enfeitado. Gente, olha o meu aqui como é que já tá. Eu espero que a Paula esteja assistindo esse vídeo. E esse perfume, ele é campeão. Não só dos meus elogios, mas dos elogios das pessoas da minha volta. Gente, a minha mãe veio na minha casa na segunda-feira. Eu mostrei o Ilha Plena pra ela. Ela fez assim, nossa, se você me falasse que isso aqui foi caro, eu acreditava. Porque parece muito um perfumão assim, né? Eu falei, pois é, mãe, parece. Porque o Ilha é isso. O Ilha Plena, ele é um perfumão. Eu não conheço outros perfumes da linha Ilha. Aliás, conheço, porque já senti, mas não conheço em mim. E não conheço perfumes da linha Luna, tá? Eu não tenho aqui. São perfumes que eu conheço, mas perfumes que eu não comprei. Então, eu não sei se essas linhas da Natura têm esse desenvolvimento. Mas eu sei que esse Ilha Plena, ele me surpreende positivamente cada vez que eu uso esse perfume. Gente, vocês não estão entendendo. É tanta paixão por esse frasco que só Jesus na minha causa. E pra trabalhar, é ele, gente, o escolhido. O Una Instinct. Eu vejo muitas resenhas desse perfume e pessoas que dizem que talvez ele não cumpra o que promete. Eu conheço outro perfume da linha Una. Linha Una, eu tenho outro frasco, fora esse aqui. E assim, a linha Una, ela é uma linha de muita presença da Natura, né? E tem muita gente que diz que esse Una não acompanha. Eu discordo totalmente e eu vou falar pra vocês o porquê. O Una Instinct é um floral frutado, amadeirado. Floral frutado, sim. Porém, esse floral dele é aquele floral branco, que é o floral que me pega, gente. Porque uma pessoa que... O perfume favorito é a Chanel No.5. Eu não preciso falar pra vocês que eu gosto de floral branco. Porque tá escrito na minha testa, passando por um outdoor, assim, ó. Que fica se repetindo em volta do meu crânio aqui, né? Então, minha gente, sim, tá? Nós temos aqui a suavidade do floral branco. Combinado com uma nota vermelha no topo. O meio, amadeirado, com uma baunilha muito sutil. E um fundo fresco, também com floral, que na paleta se refere ao floral amarelo. Porém, eu sinto o branco mais presente. E vou falar pra vocês o porquê que eu acho que esse perfume, ele faz parte da linha Una, sim. A linha Una, ela tem muita presença. E por que que eu escolhi esse perfume pra colocar como perfume pra trabalhar? Porque esse perfume me remete a uma mulher extremamente segura. Esse perfume, ele é um coadjuvante de uma personalidade segura. Que é uma personalidade que eu acho que casa muito com a personalidade profissional. Sabe? Que casa demais com a personalidade de uma pessoa que tá ali no trabalho, sabe o que tá fazendo. Que faz as coisas, que desempenha, que apresenta bons resultados. E aí a pessoa tem esse cheiro que combina com essa personalidade dela. Então eu acho que esse Una, ele vem falando muito desse tipo de personalidade. Eu coligo esse perfume muito a esse tipo de personalidade. Uma personalidade de entrega, mas uma entrega extremamente positiva. Dentro desse âmbito profissional. Eu falo que ele é o tipo de perfume pra uma mulher muito inteligente. Uma mulher muito garantida. Que não precisa de um perfume pra chamar atenção. Mas que quando vai ser solicitada, que vai ser cumprimentada, tem um perfume maravilhoso. E eu acho que esse perfume entrega isso. Não acho que ele saia tanto da linha Una, tá? Mas eu tenho a impressão de que ele faz mesmo esse papel mais coligado com a personalidade de quem usa. É assim que eu leio ele. Desde que recebi esse perfume, que também é um perfume desse ano agora, de 2022. Então eu tenho pra mim que ele tem essa pegada, né? Vamos dizer assim, de ser esse perfume. É que é mais um coadjuvante do que de fato a porta de entrada. Ele é mais ali pra depois que já se foi mostrada toda a segurança. Já se foi colocada pra fora uma personalidade forte, ele entra como a cereja do bolo. Tipo, é linda, é educada, é segura e ainda é cheirosa. Então assim, é assim que eu vejo esse perfume funcionando. E pra mim, ele reflete 100% nessa situação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu gosto muito desse tipo de vídeo, assim, com essas brincadeirinhas de três situações. E três hipóteses. E a Arca, se eu só pudesse levar não sei quantos pra Arca. Eu vou fazer esse da Arca. Se eu só pudesse salvar cinco do Dilúvio, quais seriam? Eu não sei direito qual que é o nome desse vídeo, mas eu sei que tem a galera que faz e eu vou fazer esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo imenso e até o próximo vídeo.